E foi aqui nessa sala que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo. E ele riu, olhou para mim e disse, poxa, Nina é o nome de minha mulher. Agora eles sabem que o grande problema não é a falta d'água. Já tem consciência de que a maior desgraça do homem é o atraso, a ignorância, o analfabetismo. E que lendo e escrevendo o homem vence a miséria, a fome e até a seca. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Ninguém soletra B-E-B. É só juntar os tijolos. B-L-O-T-A. Então a gente fica sabendo da família do B. Bá, B, Bi, Bó, Bu. Do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo, surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bitá. Bita ainda não foi inventada, mas é a palavra. O método é simples, claro, eficiente. O seu Antônio tem 51 anos. Na aula de encerramento sentiu-se capaz de fazer um discurso de improviso e falou para o presidente da república. Viva o Brasil que está matando a nossa fome da cabeça. Viva o Brasil que já tem moças e rapazes e dialistas e realizadores. Que se dispõem a debater os problemas. Que se preparam para resolvê-los. Que acreditam nas soluções verdadeiras. Que tem coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil. O ex-analfabeto pode receber notícias sobre o que acontece em seu estado, no país e no mundo. Sabe julgar melhor o que ocorre. Já pode aperfeiçoar os conhecimentos profissionais. E tornar seu trabalho mais produtivo e rendoso. Através da leitura de publicações técnicas ou de informações gerais. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador. E eu sou um sonhador. Mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista. Mas um idealista perigoso. Para mim não. Para mim a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia. Quando chegava em casa de cinco horas, cinco e meia, tomava banho, jantava, ia para a escola, né? Com os caderninhos escondidos debaixo da camisa, não sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande que ele era comunista. O que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer que eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Eu nunca tive oportunidade de estudar. Eu não sabia nada. A primeira letra que eu fiz foi aqui nesse caderno. Estou muito contente. E pretende não perder dia nenhum, só se for caso de doença, que eu não puder nem andar. Eu vou conseguir, nem que for assinar meu nome, ler, ônibus, acho que eu vou conseguir. Então eu não quero ser dependente. Eu quero aprender, eu quero ir até o fim. Estou doidinha para sair daqui e voar, viu? Mas eu vou a longe, lá para o lado do Rio de Janeiro, para esses lados aí. Eu quero sair, eu quero sair sozinha, eu não quero que ninguém vá comigo, não. Se Deus quiser, eu quero sair daqui com um diploma na mão. Eu já falei lá em casa, nem que eu saia um dia com um diploma na mão, que eu morro no outro dia, mas morro com um diploma, não quero saber. Ah, isso é muito bom, né? Depois de tantos anos, né? Porque se eu queria alguma coisa, eu tinha que perguntar em casa, entendeu? E hoje não, eu pego uma correspondência, qualquer coisa, chego em casa, eu estou conseguindo ler devagarzinho, com calma, então, ó, chego, essa aqui é sua, essa é sua e essa é sua, entendeu? É, nome de rua, às vezes eu ia no lugar, não sabia o nome da rua, agora eu chego, eu vejo uma praia, que eu paro, devagarzinho eu consigo ler o nome da rua. A gente sente uma sensação totalmente diferente. Eu sinto mais nova, sabia? Eu sinto mais nova, parece que eu estava mais de idade, fiquei mais nova, porque agora estou aprendendo alguma coisa que eu não sabia. Não vou parar. Por quê? Agora eu vou em frente. Tem que ver com o próprio conceito de fracasso escolar. É uma coisa interessante observar, por exemplo, como há toda uma ideologia da transferência do fracasso para os objetos do fracasso no sistema capitalista. Quer dizer, o desempregado vira responsável por seu desemprego. O menino que é reprovado e expulso da sala de aula, expulso da escola, dele se diz que se evadiu. Na verdade, o menino não se evadiu, o menino foi expulso. Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. Quer dizer, o fracasso, no fundo, é do sistema. Nesse sentido, está certo? Eu acho que pé no chão também se aprende a ler. E o método Paulo Freire, eles foram fundamentais para levar essa consciência, está certo? E essa necessidade de mostrar para as pessoas os direitos naturais que elas têm. Isso é uma coisa muito importante, muito importante. E foi alguma coisa que eu acho que ficou. Mas você vê que tem um grupo que não quer que isso aconteça. Principalmente a expressão financeira do país, os milionários, que eles não querem que as coisas se passem para criar um país mais igual. Não querem. Daí essa frase, o Brasil é o meu abismo. É o abismo de nossas contradições. Contradições e contradicções. São as várias falas, os vários problemas que são colocados em discussão. Então, o Paulo Freire sintonizou isso, identificou-se com essa proposta, com esse projeto cultural, que era para todo o Brasil, para toda a América Latina, para todo o mundo. Foi de lá onde mudou minha vida. Foi lá onde eu aprendi. Foi lá onde eu aprendi a ler. Foi lá onde eu tirei a minha maior experiência da minha vida. Eu sempre colocava aquela dificuldade para mim mesma, que eu achava que era pelo trabalho. Mas aí, depois que eu fui para uma sala de aula, eu analisei que não era pelo trabalho. Eu acho que era a minha vontade mesmo, não sei, o cansaço. Mas aí eu disse, a partir de hoje, eu trabalhando ou não, eu vou para uma sala de aula. E muitas vezes eu cheguei lá na casa do professor, que eu trabalhava na Asa Sul, já tinha começado a aula, já tinha perdido a metade da aula, mas assim mesmo eu ia. Porque se eu não fosse, eu estava incompleta. E eu acho também que perder a aula não é bom, porque perder a aula perde assunto, perde tudo. Então, o bom é estar lá na sala, vendo o que o professor está falando, vendo o que ele está explicando realmente para a gente. Não, eu sentia que fez uma bastante diferença na minha vida e me ajudava de todas as maneiras, como eu já falei. Porque você já pensou, você chegar em uma parada de ônibus e você não saber para onde você vai? E eu ter vergonha de chegar para a pessoa e dizer que estava pedindo informação, porque eu estava sem óculos, né? Então, hoje mudou muito. Hoje eu já vou, eu já sei para onde eu vou, já sei para onde eu volto, eu já sei resolver tudo o que eu não sabia antes. Você, Silda, o que você está vendo aí assim? Primeira coisa que você lembrou? Achei bonito. Tem um barraco, uma moradia muito bonita. Senhora, dona Brasimina, lembrou de quem? Eu lembrei, quando eu morava na rosa, que tinha a casa, né? E uma lavoura assim nos fundos, arroz amarelo e uma parte verde. Só estão aqui mesmo, os nossos idosos, né? Que são os idosos, eles só estão aqui mesmo, às vezes, porque são sozinhos, né? Às vezes, porque não conseguiram fazer o ensino, né? Lá, que tem de primeira a quarta série, né? Lá que eles faziam, não conseguiram fazer na época de jovens, eles estão aqui agora fazendo. Depois que criaram os filhos, que voltaram a estudar, muitos estão aqui assim. E tem os jovens, né? Que perderam tempo lá no ensino regular deles, e aí se cansaram e voltaram novamente a estudar, né? Porque tem alunos que você sabe que eles brincam muito. Aqueles alunos adolescentes que brincam muito, e aí perderam muito tempo naquela série, eles voltaram para estudar. Então, a gente tem alunos assim, né? Os jovens e os idosos, né? Que não tiveram oportunidade, agora estão tendo. E muitos dos nossos idosos também querem fazer faculdade. Aqui, assim, a gente não vê muito essa coisa de diferença de raça, de cor, né? Eles se interagem bem, né? Entre as gerações também. Entre as gerações também. E assim, porque são jovens, né? Junto com os idosos, todo mundo estuda junto, né? Uma sala só de idosos, uma sala todo mundo junto. Então, ali, tanto eles aprendem, né? Com os idosos, como os idosos também aprendem com eles, né? Muitos são assim, são gratos, às vezes vêm até falar, né? Que são gratos, porque muitos são sozinhos em casa, não tem ninguém, aí vem para cá para interagir. Aí, com essa interação, né? A gente tem muitos projetos, muitas coisas legais, e aí eles interagem bem. Significa muito o horizonte para mim. Por quê? Porque eu já estou na idade que eu estou, mas eu quero aprender cada vez mais. Porque eu perdi anteriormente. Quando eu tinha a idade de 16, 17, 18 anos, eu só queria brincar e fugir do colégio. Por isso, que hoje, hoje eu pago, mas eu quero estudar. Quero completar o meu primeiro grau, segundo grau, dependendo, até uma faculdade, se der certo. Se Deus me der saúde até lá, eu estou batalhando. A minha função mesmo é o seu lavador de carro. Me aposentei por ele. Agora, eu trabalho no restaurante, no setor de lavar material. Faço compra e corto as verduras para fazer isso, a lave tudo. E aí, eu me apaixonei, porque é um ensino maravilhoso, sabe? Trabalhar com jovens e adultos, você fica fascinado, entendeu? É muito bom. Eles tanto ensinam a gente, como a gente ensina a eles, né? Então, assim, tem que vir para saber como é que é. Influencia, porque a matemática daqui, hoje eu compreendo. Mas quando eu comecei na quarta série, não compreendia. Achar difícil, hoje não, hoje é fácil. Aí, ele manda eu comprar uma coisa, eu já sei quantas gramas vai dar, quantas não é. E daí, através da ajuda aqui do colégio. Tem porque eu tenho meus quatro filhos, meus, os quatro filhos. Dois graduados. E dois estão estudando na faculdade. Aí, o pai não tem nem o primeiro grau, aí era vergonha, né? Não. Para mim, a minha indivindade é agora que eu estou estudando. Para mostrar para eles. Para eles. E eles estão muito felizes comigo. Que orgulho. Certo? É isso. A pedagogia deveria ter mais a psicologia. Porque hoje, eu falo hoje assim, depois de uma pandemia, depois de várias outras coisas, tem muita gente ansioso, né? Com qualquer coisa, fobia. Tem aluno que não aguenta ficar lá na sala com o professor, com os colegas, ele vem para cá. Então, assim, a gente deveria ter um curso mais profundo, um pouquinho, na orientação, com a psicologia. Eu acho que não é possível existir humanamente, sem sonhos, sem utopias, sem... Veja bem, nós, mulheres e homens, somos seres. Eu até, eu acho que é melhor dizer, viramos seres na história que não prescindem do amanhã. Quer dizer, nós somos seres em busca sempre de um amanhã que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu. Ora, se nós somos seres incapazes de abandonar a perspectiva de um amanhã que tem que ser feito por nós, como tirar da nossa experiência histórica o sonho? Olha, eu te digo, não é possível viver sem sonho. Sem sonho enquanto projeto, enquanto programa, enquanto curiosidade, enquanto querer ser diferente. É impossível.